Sou o Geovan, sou estudante indígena da Etnia Pancararu, do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, no campus de Toledo, né? E venho compartilhar um pouco pra vocês a importância da vacinação contra o Covid, né? Todos os profissionais de saúde estamos preocupados com a questão das mentiras que estão espalhando em relação à vacina do Covid, né? É importante resaltar que essa vacina foi desenvolvida por cientistas do mundo inteiro preocupados com a saúde da população em geral e que qualquer informação falsa que estão dizendo da vacina são totalmente mentiras, né? E também pra essas pessoas que compartilham, né? Compartilham essas mentiras, é muito importante a gente saber que isso é um crime, né? Isso é ilegal, né? Por isso, né? Vocês não acreditem, né? Nessas mentiras. A vacina para as comunidades indígenas, ela é um direito muito recente, né? O direito que foi conquistado com grandes movimentos de lideranças indígenas e não indígenas também e que essa vacina só venha a melhorar não só a saúde das comunidades indígenas em gerais, mas como da população brasileira e mundial, né? Nas comunidades indígenas, por mais que a gente tenha um sistema diferenciado da saúde, a gente tem muitas dificuldades de acesso a esse serviço de saúde, né? Ou seja, na teoria, a gente tem um subsistema da saúde indígenas, mas na prática isso é muito difícil de se efetivar, né? O que temos mesmo na prática é uma alta dificuldade de acesso a médicos, muitas vezes a medicamento. Um dos outros motivos é a localização dessas comunidades indígenas, né? Dessas aldeias, que muitas vezes é distante de um centro urbano e por isso é importante toda a comunidade indígena, né? Aderir à campanha da vacinação do Covid. Aderir à campanha da vacinação do Covid.